Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A vida parecerá um filme para você. Não a leve a sério. Siga o curso natural dos acontecimentos. Não se deixe afundar no cansaço, pois, apesar de sua vitalidade, você precisa descansar se quiser recuperar a estabilidade de suas energias. Você será capaz de aliviar o clima sem ser desencorajado por outras pessoas. Você está começando a sentir os resultados dos esforços que tem feito ultimamente. Descanse e dê um descanso ao seu corpo. Você espera mais reconhecimento e isso o torna mais autoritário. Mantenha o equilíbrio e não se preocupe demais com isso. Sua saúde é razoável. Você está em boa forma física, mas é o seu moral que precisa de um pouco de ter e ser humor. As transações são muito favoráveis. Hoje você terá vantagens definitivas para ser o primeiro a realizar negociações. Tente organizar seus documentos. Outros documentos importantes estão a caminho. Você tem muita satisfação acumulada na área de relacionamentos. Você encontrará apoio sólido e positivo para a realização de seus projetos. Amor. Seus ideais o levam a aprofundar e retomar diálogos do passado. Você entenderá melhor seu parceiro. Se estiver sozinho, um amigo carinhoso lhe estenderá a mão. Você suspeita quando não há motivo para suspeitar. Não é o seu instinto que lhe diz algo. É o fruto de seus medos. Seu desafio é superar essas dúvidas para atingir seus objetivos. A amizade está no centro das atenções e você sente a necessidade de se aproximar daqueles que compartilham seus ideais. Saia na frente dos outros. De fato, vá para a rua. Dinheiro. Suas habilidades de organização serão muito úteis para estabilizar as mudanças que monopolizam a esfera econômica. Você sente a necessidade de se destacar e precisa se concentrar em novos projetos. Parece ser o momento certo para procurar um emprego melhor, pedir uma promoção ou uma mudança de status. Você precisa agir agora. Trabalho. Ainda há alguns trabalhos em andamento para serem concluídos. Se você trabalha, a área de relacionamentos vem à tona. Você defenderá seus interesses com determinação até se sentir seguro. Sua segurança é sua tábua de salvação. Você poderá confiar em sua propensão para os detalhes para embarcar em trabalhos que envolvam minúcias. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.